Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa moeda aqui Ela é essa moeda de 50 cruzeiros 1985 É uma moeda que a tiragem foi bem alta Ela é de aço inoxidável Tem a outra face aqui O mapa, né Pessoal, essa moeda aqui, ela tem uma peculiaridade Ela tem uma peculiaridade que diferencia muito o seu valor Que é o reverso invertido, ela tem reverso invertido E o reverso invertido dela, pessoal, pode chegar até 200 reais Tem muita gente que fala dessa moeda aqui Que jogaram fora, joga no lixo Mas aí que tá o segredo Quanto mais eles jogarem fora, melhor Ela vai ficar mais difícil de ser encontrada Então, sendo difícil de ser encontrada Ela se torna rara Se tornando rara, o valor sobe Então, acho que essa daqui é uma moeda mais ou menos comum Mas pra quem tá começando uma coleção Vai ter um pouco de dificuldade aí de conseguir Tem muita gente aí em outros estados do Brasil Que fala que joga fora essa moeda Então, é isso aí que valoriza mais a moeda ainda, né Então, pessoal, vou mostrar aqui no catálogo O reverso invertido, pessoal Você pega ela de frente assim, ó Virou Se o mapa vier de ponta cabeça, ela é reverso invertido Então, essa moeda Saiu no meio das milhões que saíram Saíram também em reverso invertido E hoje eu vou falar só do reverso invertido Tem mais outra especularidade Reverso horizontal e a moeda prova Fizemos um vídeo aí na semana passada da prova A gente vai fazer mais aí mostrando pra vocês Mas eu quero mostrar a moeda escrito prova Essa é a mais valorizada Essas moedas aí são Moedas de provação, né Ela tem que ser aprovada aí pelo conselho São moedas prova Mas isso daí eu vou deixar pra um outro vídeo Então, pessoal, vou mostrar aqui no catálogo Atualizado Eu tenho essas moedas aqui Elas saíram Eu vou ver o 80, 81 até 85 E elas tem reverso invertido Mas essa aqui, em peculiaridade aí Ela, 85 foi a que saiu de reverso invertido Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal Só um minuto aqui Reverso invertido Deixa eu ver aqui Opa Pessoal, lembrando Se inscreva no canal Quem não se inscreveu Clica no sininho Né Pra que os vídeos que saíram daqui Vão diretamente pra vocês aí O canal vai melhorando cada vez mais Vai depender aí da ajuda de vocês Ó, pessoal, aqui, ó Reverso invertido, 1981 Né Olha lá Eu mostrei aí, 85 Mas ela saiu de 81 A 86 Reverso invertido Não sei se dá pra vocês verem aqui Olha lá Isso aqui é um catálogo atualizado Ó, flor de cunho, 200 reais Soberba 150 E 100 reais em MBC Tem a reversa invertido? Tem, tá na mão de colecionadores É muito difícil Mas ela tem valor também A reversa invertido tá em quase todas as moedas Ok, pessoal? Esse aqui é o É o plano piloto de Brasília Né, de 1981 Saiu 81, 82, 83, 84, 85 Saiu essas moedas É de aço inox É uma moeda que Esse catálogo aqui, pessoal Ele é Ele é muito bom Porque tá atualizado Mas ele não mostra o valor de cunhagem É outro É outro catálogo que mostra Ok, pessoal? Então tá aí Mais uma dica aí pra vocês Né Essa aqui é a moeda de 50 cruzeiro Reversa invertido Pode valer até Eu tenho ela aqui 81, 82 É a coleção completa Então tá aí, pessoal Não se esqueça aí Quem não se inscreveu no canal Se inscreva E dê um like se gostou Ajuda o canal Muito isso daí E, pessoal Muito obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu